Já podeis da pátria, filhos, Vem contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade, O horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, Já raiou a liberdade, O horizonte do Brasil. Coinas Azuis é o nome pelo qual são conhecidas as tropas multinacionais que servem as forças de paz da mãe. Uma alegria a mais, né? Uma alegria a mais e ver todo o pessoal aí, todo mundo contente aí, por esse dia 7 de setembro. Eu vim aqui, livre e espontânea vontade, para divulgar uma intervenção constitucional de acordo com o artigo 142, é povo na rua cramando a intervenção militar e o exército vem atrás dando apoio, prendendo quem? Os políticos ladrões. O exército brasileiro participa de missões visando pacificar ou estabilizar nações assoladas por conflitos. Atualmente, o Brasil envia soldados para os mais diversos países do mundo em missão de paz. Se você pede impeachment, quem vem? Olha a água! Reynan está envolvido. Se você vem, Reynan Eduardo Cunha está envolvido. Presidente do Senado está envolvido. Presidente do Supremo Tribunal Federal também recebeu mesadinha. Até os juízes ladrões tem que ser uma coisa. Exército é o povo brasileiro pedindo que as suas forças armadas intervenham como polícia. É um momento bom do Brasil, né? Reunião do povo no meio da rua e o desfile em si. Quando houve a chamada ditadura que não foi ditadura foi simplesmente um governo militar que durou 20 anos para impedir que o proletariado, a ditadura do proletariado comandada por esses que estão aí por Dilma, que era uma terrorista era que explodiu uma bomba aqui no aeroporto dos Guarapes onde assassinou três pessoas onde um jogador de Santa Cruz perdeu a perna e não recebeu indenização foi vítima da bomba que Dilma Dilma Rousseff enfrentou aqui em 1968. Com certeza, é a união do povo sem crítica e sem política, né? A nossa féiest'á dão de determinação o povo, o povo, o estigo é o maior, de uma carista não está lutando de quebrada é o mais, de liberdade, saúde, 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 saúde. É o Brasil, ou de caravácia se criou, morreu pelo Brasil.